Em Belo Horizonte tem clássico no Campeonato Mineiro. Atlético e Cruzeiro duelam hoje no Mineirão. Um jogão de bola com muita polêmica, né? Isso, Raquel Rocha! Olá, bom dia! Oi, Milena! Bom dia pra você, bom dia pra quem nos acompanha. Bota polêmica nisso, viu? Toda vez que cruzeirenses e atleticanos se encontram, é claro que tem muita provocação. Só que dessa vez a coisa foi parar na justiça. É que a APM teria divulgado um comunicado proibindo que as torcidas organizadas do Galo levassem para o Mineirão, no jogo de hoje à noite, faixas com a letra B, fazendo alusão ao rebaixamento do rival pra Série B do Campeonato Brasileiro. A APM entende que isso poderia acirrar os ânimos entre as torcidas. O Atlético divulgou nas redes sociais que considera essa proibição ilegal, absurda, e que o poder público não tem o direito de cercear qualquer tipo de manifestação. Já os dirigentes do Cruzeiro aprovaram a decisão. Agora, dentro de campo, os dois clubes vivem um momento difícil, viu? O Cruzeiro vive o drama do primeiro rebaixamento da história do clube. Já o Atlético, do outro lado, foi eliminado de duas competições importantes, a Copa do Brasil e a Copa Sul-Americana, e isso terminou com a demissão do venezuelano Duda Mel. Já chegou a BH um outro gringo, ele é o argentino Jorge Sampaoli, um personagem e tanto como a gente acompanha na reportagem. Ele estava acostumado a jogar futebol na praia, dar aquela corridinha na areia e pedalar na Orla de Santos, litoral de São Paulo. Mas agora, o argentino Jorge Sampaoli mudou de ares. E quais serão as novas atividades de lazer dele em terras mineiras? Fomos em busca de algumas opções. Para começar, o camisa 1 do Atlético dá algumas dicas. Tem muito restaurante bom, culinária, né? Boa. Tem muito boas opções culturais, museus. Eita que tem a coisa para fazer nessa belo horizonte! Acelera aí, que dá para aproveitar todas elas! Galo! Este é o grupo Galo Bikers. Assim como o novo técnico do Atlético, esses ciclistas compartilham de algumas paixões. Olha, o Sampaoli vai se sentir acolhido porque ele gosta de bike. Nós somos galo, nós somos galo-bikers. Então é um casamento que tende a dar certo. A gente acredita que vai dar certo. Mas atenção! Aqui a marcha é pesada, mas sem preciso resistência. Ele vai sentir a batata da perna engrossando, porque BH tem muito morro, né? Porque ele vai suar pedalando aqui com a gente. Clube Atlético Mineiro! Outra coisa em comum entre os torcedores e o Sampaoli é muito bem explicada pelo ditado popular. De técnico e louco, todo mundo tem um pouco. Amigo, sinceramente, posso ser sincero? Excelente! Ótimo! Sampaoli ainda não começou a treinar o time atleticano. Só que mesmo assim, ele deve acompanhar de perto o clássico contra o Cruzeiro, que acontece hoje, logo mais à noite, aqui no Mineirão, pelo Campeonato Mineiro. Haja expectativa! Eu espero que ele ajude o nosso time, vai dar uma reagida, né? Acho que vai dar uma mexida nesse time, vai dar uma coisa esse ano. Mas enquanto a hora do jogo não chega, que tal uma análise técnica? E eu não tô falando do time, não. É do treinador mesmo. Coloca gente nova, não jogador, né? Mercenário, joga o que quer usar a camisa. Viste a camisa, joga a bola, mostrar desempenho, desenvoltura dentro do campo e trazer resultado. Se ele seguir todas essas dicas, pra mim vai ser uma boa, viu? Durante a noite, as opções pro Sampaoli também são muitas. Belo Horizonte é uma cidade multicultural e recebe gente de tudo quanto é canto do mundo. Sendo assim, não poderia faltar por aqui um lugar como esse, uma filial argentina em terras mineiras. É pra, literalmente, se sentir em casa. O Nico é conterrâneo do Sampaoli e dono desse pedacinho da Argentina aqui no Brasil. A ideia do nosso bar é essa, né? Que ele seja um lugar típico da Argentina, comida da Argentina, música da Argentina. Isso sem falar que o restaurante tem uma ligação especial com o futebol. Quem é argentino sempre tem uma relação com o futebol. Não pode deixar de faltar nosso Deus Maradona, nosso querido Messi e, bueno, outros craques como o Di Stefano, o mesmo Juan Pizorin, que passou por Belo Horizonte e deixou marca, né? E será que em breve a foto do Sampaoli também vai estar aqui nessa parede? Diz aí, Nico, o que ele vai ter que fazer pra conseguir, hein? Por aqui, ele também deve encontrar outros hermanos, como a Isabela, que nasceu em Córdoba, mas se mudou para o Brasil quando tinha apenas 5 anos. E acredite, hoje, aos 26, arranjou um namorado atleticano. Vou ter que torcer um pouquinho pro Atlético agora, no final das contas. Espero que o Sampaoli suba o que o Galo foi em 2013, em 2014 um pouco, assim. Entendidos de futebol e torcedores do Galo têm de sobra por aqui. Acredito muito no Sampaoli como comandante. Acho que vai ser importante demais ele implementar uma filosofia diferente, assim, dessa escola de futebol argentina, que eu acho que combina com o Galo, de um futebol, assim, raçudo, com muita vontade. Percebeu, né? Prestes a completar 60 anos, na próxima sexta-feira, Sampaoli já ganhou de presente a admiração da torcida alvinegra. Está servido aí, Sampaoli? Vamos, Galo! Sampaoli! Vem regalar com a gente! Nós somos um clube aberto com o mineiro, jogamos com muita raça e arroba.